Música Estamos aqui a parte aqui agora na área do salão Aqui no stand de batalhas pokémons, a liga pokémons Está acontecendo uma batalha épica aqui agora Onde duas pessoas estão batalhando para proteger o destino do universo O destino do universo está nas mãos de Diego Danziger Stoffenberg Diego, se depender de você o universo está a salvo? Acho que está sim, porque eu sou a pica louca, não mentira, vai explodindo Uma batalha decisiva para decidir o destino do universo Está batalhando contra Super Mario World Super Mario? Eu vou ganhar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Música Música Galera, agora a gente vai lá assistir a palestra da Cecília Uma grande dubladora que está aí com a gente na dublagem há muitos anos Há muito tempo Dubladora de vários... Vários personagens famosos Vamos lá com a gente Música 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 Aí eu fui convidada para outros programas na televisão Música 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 programas, fui para fazer um filme no cinema, meu primeiro filme foi em 2009, em 1969, e foi a ideia de uma atalagem, porque eu não sabia que existia atalagem, e desesperava, como assim eu vou ao cinema, me assisti e não vou ver a minha voz, e falou o quê? O meu braço é muito difícil, nenhuma criança consegue roubar, e não, por favor, eu só chorei, eu achei que não fui para o dia de 1569, o que eu tenho, eu trouxe para vocês verem, eu puxei da televisão, alguma coisa que me deram, só para vocês verem, quem não sabe como é o nosso trabalho, a diversificação, olha você é um beijinho, olha você é uma filha da história, olha você é a mocinha da história, olha é uma bruxa que se transforma... Fala galera, ligada na NX, tudo bem? Aqui quem fala é o Kakaroto, e hoje estou com a Cecília Lemes, que é a dubladora da Chiquinha do Chaves, e ela fez outros trabalhos muito legais também, como Cavaleiros do Zodíaco, As Guerreiras Mais de Reinhardt, e até o Pica-Pau ela já chegou a dublar, tudo bem Cecília? Tudo bem, a namoradinha do Pica-Pau, a Paulina, era muito fofinha Então Cecília, você está há muito tempo nesse ramo já de dublagem, e tem muitos trabalhos por aí, o Chaves com certeza é o mais icônico, mas tem algum assim que você tem uma saudade assim, gostaria de fazer de novo? Todos... É difícil assim escolher, porque são muitos anos, para você ter uma ideia, eu dublo desde 1969, então é muita série, é muito documentário, são muitos filmes, um filme mais lindo que o outro, então não tenho assim um específico, mas não sei, começaria tudo de novo, capricharia até muito mais... E como assim, as pessoas reconhecem muito a sua voz na rua, tem algum assédio dos fãs assim, porque o pessoal aqui no Brasil, a dublagem é muito forte, aqui no país a gente tem dubladores ótimos, e os fãs reconhecem bastante, eles vêm falar com você... Sim, sempre, sempre tem esse reconhecimento, às vezes porque eu estou falando com a pessoa, ou então até por me reconhecerem fisicamente, e é sempre muito gostoso, porque a pessoa gosta do trabalho, reconhece o nosso trabalho, Então, naquele momento, receber esse carinho enorme, é muito gratificante Como você dublou a Chiquinha, coincidentemente, você dublou também a Dona Neves, né? Como que é dublar mais de um personagem na mesma série? Olha, na verdade foram várias personagens da Maria Antonieta de Elas Neves, ah, é sempre aquele desafio gostoso, porque ora a Chiquinha é aquela menina não muito meiga, né? Que finge que está apanhando para conseguir os benefícios dela, e ora você é aquela senhorinha, que é a Dona Neves, ou então a bruxa baratuxa, Ah, uma jovem donzela que todos os dias vai ao bosque recolher lenha, barangarico, tirimirruaro, ou então a Chiquinha, sim, pois é, pois é, pois é, pois é, então esse desafio, Essa brincadeira, entre aspas, de fazer as vozes, é muito legal, muito gostoso mesmo É certo, Cecília, muito obrigado pela entrevista Valeu, um beijo, um beijo para todos, todos vocês, obrigada mesmo, tchau Foi um prazer conhecê-la Igualmente, tchau 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 E aí You're not amazing Masculine, não é o meu que eu não me Não me esqueça de não me esqueça E eu não me esqueça de não me esqueça Amazing, amazing Meu Deus me esqueça de não me esqueça Eu não me esqueça de não se esqueça Aqui você não me esqueça You have to tell me you don't Então, não sei mais, não sei mais Eu tô assim lá, eu não vou Jamal, né? Eu já tô falando Mas quem não tem um, é mesmo? Não me perdi a mão Eu tô lá, eu tô com a pena Eu já tô falando Mas quem não? Diz umaia, olha só A CIDADE NO BRASILEIU A CIDADE NO BRASILEIU A CIDADE NO BRASILEIU A CIDADE NO BRASILEIU A CIDADE NO BRASILEIU